Será que você apanha Bolsonaro? Ali, vavô. Ah, Vimar, eu vou arrancar esse satanás da minha parede, que isso é um cão. Acabou com a faculdade dos pobres, isso é um sapiroco. Me arrependi depois que eu tenho esse corpo. Isso é um satanás, eu tenho fé em Deus que vai ter que botar pra frente. Arranquei, isso é um cão. Olha pra área agora. Eu aqui, essa camisa foi, eu comprei. Eu comprei com meu dinheiro, dinheiro trabalhado, surrado. E agora, como reivindicação, eu vou queimá-la. Porque Bolsonaro, isso é uma vergonha pra esse país. Aqui, Bolsonaro, que é a reivindicação dos 34% dos seus eleitores que foram pra rua votar pelo senhor. E o senhor tá nos decepcionando. Isso é uma vergonha para o nosso país. Eu sou um ex-eleitor seu que votei em você, que lutei pra te eleger. Eu vou eleger presidente. Que fui na rua, que fui na rua, que fui na rua, que fui na rua, que fui na rua do canto do município de Cumbira. E no Brasil, várias carriadas, Bolsonaro. Eu estou arrependido, porque votei em você. O vídeo vai pro senhor, presidente da república. Bolsonaro, em quem eu votei e em quem eu acreditei. Hoje, eu vou queimar a sua camisa representando o meu desgosto e o meu arrependimento por ter acreditado no senhor. Começou a gravar? Pronto. Votei em Bolsonaro. Fiz campanha. Entrar no meu Facebook, sair de lá, que eu fiz campanha de graça. Minha foto tá toda personalizada. Fiz política. Pedi voto de quem votava em Lula pra votar nele. Pedi pela amizade. Me deram esse voto de confiança. E hoje eu estou arrependida, terminantemente, de ter votado em Bolsonaro. Pensa num louco que eu votei. Meu Deus, o Otávio era doida. O homem não tem projeto nenhum. Nihun. Por isso que chamaram ele de... Que cirurgão que chamou? Doido mesmo. Doido. Doido. Outra coisa também. Doiteiro. Doiteiro. Não sabe governar. Não sabe de nada. Não sabe governar. Não tem projeto de governo. Lascou com a polícia. Que minha irmã é policial. E é casada com outra policial também. E disse na casa dele. Antes de ontem a mim. Que se arrependeu de ter votado em Bolsonaro. Os dois. Porque só eu tô passando. Foi pra Flamengo. Que a corporação todinha tá tudo votando em Bolsonaro. E eu fazendo campanha. E agora? Vão se aposentar como? Vão se lascar. Ele disse que é mais. Agora eu tenho mais de 17 anos. E a semenza aumentou. A mulher que só tem 3 anos. Imagina de polícia. Imagina tanto tempo. E ele não tá fazendo nada pela corporação. Ele tá fodendo a minha corporação. Entendeu? Eu não voto. E os conselhos que eu lidei? Que você não escutou? Você me deu. Eu fui. Escutei. Você passou uma hora falando bem. E eu dizendo que não. Tô confiada em Bolsonaro. Dizem que eu me arrependi. Me arrependi de verdade. De verdade. De verdade. Liguei pro meu irmão. Ele quase que me engole. Esse que falou assim. Que se arrependeu. Você tá ficando doida. De pensar um negócio desse. É Bolsonaro mesmo. Fui lá no Face. Dizem que eu ia votar em... Que eu votei em Bolsonaro. Eu me arrependi. Fui esculhambada. Fui criticada. Fui excluída do mundo de direita. Da extrema direita. São um bando de louco. Um bando de safado. Que não quer assumir. Que Bolsonaro tá uma bosta. Aquele bosta. 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 Agora se tivesse uma coisa pra livrar Lula. É sim. Porque não é vida de Lula. Eu recebia aumento todo ano. E ele morre. Tá recebendo o que? Ele morre de aumento. Ele quer diminuir. Ele quer diminuir. Entendeu? Eu não voto mais em Bolsonaro. Manuco Bolsonaro. Os filhos dele. Tão um bando de safado. Ladrão. E pronto. Entendeu? Eu só quero saber mais. Diga. E ele Lula. Foi o melhor presidente. Que foi mesmo. Eu não vou ter ele não. Mas sou senhora. Eu vou ter ele mil vezes. Eu compro a ele. Era uma urna. Pra botar o dia todo em Lula. E tamo no cu a direita. Eu nunca vou votar na direita. É um bando de safado. Nós gente. Só queremos aproveitar. Dos povos. Dos bestas. Pra botar pra fuder. No cu de todo mundo. E quem tá ganhando. Os empresários. Pronto. Tá bom. Tchau.